Galera, Helliness, um novo jogo da Nacon publicado pela Playstation que foi anunciado no último State of Play, ganhou, nesse momento, 15 minutos de gameplay. E eu quero estar vendo isso junto de vocês. De tudo que foi apresentado lá, embora o evento tenha sido bem fraco, né? Foi um dos poucos jogos que lá mostrados me chamaram, que me chamaram a atenção. Então, agora ele acaba de receber no canal da Playstation 15 minutos de gameplay e, obviamente, eu quero ver esse gameplay junto de vocês. Se é tão bom, né? Quanto pareceu ser naquele trailerzinho pequenininho lá. Bora lá? Já deixa o seu like se você conhece o nosso trabalho. Caso não, assista primeiro. Se merecer, deixa o seu like. Caso não, coloque o comentário também do porquê não colocou o like. O que nós precisamos melhorar vai ser um prazer melhorar para atender aquilo que você precisa e recebê-lo melhor aqui, tá bom? Então, bora lá. Hi, everyone. My name is Jonathan Jacques de La Tete. I'm the creative director and the art director on Hell is Us. I hope you enjoyed the trailer that you've seen recently. Today, we're back in the spotlight. We're going to show you a bit of gameplay, a bit more than what you've seen in the trailer. And I hope that you will enjoy this part greatly. All right. So, let's start with the basics. So, Hell is Us is set to be released in 2025. It's for pretty much everything. So, Xbox Series X, PlayStation 5, and PC. So, the game is a bit... Ele não é exclusivo, tá, galera? Ele não é exclusivo, tá, galera? Vocês viram, né? We're a team of passionate people. The average on the team is like 20 years of development experience. So, we're from a different generation and we have a lot of love for how the games in the 90s were made and how they were played and experienced. Especially the fact that, you know, there was no hand-holding, there was no silver plattering. You kind of had to figure stuff out by yourself. You were really in control of your exploration and your own discoveries. And this is what we're trying to do in Hell is Us. Obviously, with modern flair and kind of like modern knowledge of game design and whatnot. But very much put you back in the driver's seat of your experience and of your exploration. And then the result and the joy of your discoveries. So, Hell is Us is placed in a country called Hedia. Hedia is in the grip of a vicious civil war. You play the role of Remy. Remy is actually from Hedia. He was born there. But his mom smuggled him out at the age of five. Like, it sometimes happens in those countries. And what I mean by that is Hedia is a hermit state. It's a turtle state. It's completely closed off on itself. Nobody goes out. Nobody comes in. And that's why Remy's mom decided to smuggle him out so he can have a better life. He grew up in the foster home system or the foster system in Canada. He's always wanted to come back to Hedia. He wants to find his parents again. He wants to kind of like confront them. He's got a lot of questions for them. He understands why they abandoned him. But yet, you know, abandonment is pretty much the biggest trauma that a child can have. And there's like a loop that hasn't been closed properly for him towards this situation and his parents. When the game starts, Remy has finally been able to infiltrate Hedia during the brutal civil war that I was talking about. Remy is a ON peacekeeper. He quit his post. He went AWOL, infiltrated the country. And this is where the game starts. Remy remembers two things, and that means the players remember two things. It's that his village of birth was called Jova, and his father was the blacksmith of Jova. Those are the only clues you begin the game with, and these are the only clues that Remy also know. So equipped with this knowledge, with these clues, you begin the game, and you try to find your way to Jova. You must be lost to wander around Sinedra Forest. Bonito. I'm afraid I have very little to offer. A group of strange-looking soldiers arrived here last night in an APC. And perhaps you can ask them for help. It's not the first time I've seen them. They always seem to be snooping around here for something. They park their APC just beyond the woods, to the north. Once in the woods, follow the wind chimes. They will lead the way through. The gate to enter the woods is locked. Here. Take this key to unlock it. Okay, so let's talk about... Vai sendo uma pegada residentível, então, de descobertas, backtracking, coisas do tipo, né? Tá, o que eu entendi até agora? Existe uma cidade, um país, enfim, não sei, que tá em guerra civil. Ninguém entra, ninguém sai. Nosso protagonista, né? O Remy, enfim. Ele foi uma criança abandonada, que veio de lá, mas cresceu em outro lugar, né? No Canadá, parece. E agora ele quer voltar pra cidade pra confrontar seu passado, seus parentes, porque o abandonaram e tal. Só que quando chega lá, tem a guerra civil. Ele acaba adentrando clandestinamente no lugar em busca de respostas. Então, beleza. Ok. Tá, ele tá fazendo uma crítica aos jogos de hoje, né? Que os jogos de hoje, tudo te dá de mão beijada. Esse jogo, pelo jeito, vai ser completamente exploração, tá, galera? Já tá claro pra mim. Eles estão enfatizando tanto nisso, que quem? Já digo desde já. Sem antes de conhecer o game. Se você não gosta desse tipo de coisa, se você gosta de coisinhas no mapa te mostrando onde ir, esse aqui não é pra você. Já vi de cara. Isso é interessante. O que você está vendo agora, é que você está conversando com um bloco chamado Ernest Cadell. Ele está dizendo que nós temos informações. E aí ele diz, é muito longe. Você tem que ir para ir. Você pode encontrar pessoas que estão te dando a ir. É um lugar para o meu carro, então você tem que usar o compass, mas o real, com o correntinha, com o correntinha, o norte, o o oeste, o oeste, o oeste, e-o, 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 e-o. E aí ele diz, e ele diz que em um dos lostos, em order para ir para o caminho de volta, só follow o chimes de chimes. Ele diz, eu attache-o para o meu filho quando eles eram jovens, porque eles keptem getting lost em esses woods. E aí ele diz, então, é assim, você acompanha o chimes de chimes de chimes. E você vai encontrar seu caminho no outro lado das woods. Olha aí. É assim que nós fazemos. É muito orgânico, é muito realista. Você sabe, alguém na vida real poderia te dizer a mesma coisa. Cara, a visão do cara é muito boa, cara. Os visuales do jogo não são só para ilustrar, eles são para se comunicar. Então você precisa jogar o jogo, você precisa abrir seus olhos, você precisa abrir seus olhos para o que as NPCs te dizem. E você vai encontrar seu caminho, você vai descobrir coisas, e você vai realmente ter que ter suas descobrências, e a grande alegria que vem com isso. Gostei da visão do cara, velho. Esse lance de você, jogador, fazer como eram os jogos de antigamente, né? Você tem que explorar, você tem que se virar, a ponto de você ver, né? Comprar revista para descobrir onde estavam as coisas. O jogo não mostrava. Outro section que pode ser considerado parte da nossa filosofia de jogador. Então, aqui há um puzzle, e obviamente há uma solução para o puzzle, mas nada que eventualmente vai te dizer, se o jogador termina um pouco de tempo para encontrar uma solução, não haverá nenhum tipo de artístico que vai te ajudar ou te dizer o que fazer. Remy não vai começar a falar com ele, ou seja, a falar com o jogador com pequenas coisas e coisas. É realmente para você descobrir isso. E na forma como o jogador está colocado em isso, nós temos um bom exemplo aqui com o seu trusty drone chamado Cappy. Por favor, você pode ver agora que o Remy tem o poncho, ele tem o seu sword, ele tem o seu drone. Então, é depois que ele os adquiriu, certo? Porque no começo do jogo, você viu que ele não estava vestido assim. Agora, há uma razão por que ele se vestiu assim, há uma razão por que ele precisa essas coisas, esse equipamento, mas não precisamos entrar nesses detalhes hoje. Então, de qualquer forma, há uma língua antiga. Vai ter ação, porque o cara tem uma espada, o cara tem um drone, e depois a gente vai até rever o trailer, tá, galera? Mas tem ação. Está tudo meio morto agora, mas com certeza eles têm ação. O cara tem uma espada. Oi, o cara tem um poncho. Nada a ver, né? Olha o drone. E o drone tem um software, um dos muitos softwares, e esse específico um pode traduzir a língua antiga. Então, esse puzzle, o jeito que ele funciona, você precisa de explorar e observar a sua environment sobre esse específico puzzle. Para encontrar os clues sobre como resolver isso, você precisa de drone, seu truste Capi, o nome é Capi, também há algo sobre isso, claro. E você traduzir os textos, que você tem uma espécie de poemas ou uma psalm ou algo assim, e através do que eles dizem e a ordem em que eles parecem ter sido piecados de tudo, você encontra os clues sobre o que esse puzzle faz e como resolver isso. Então, então, os jogadores estão meio de seus próprios, mas as coisas estão lá, as respostas estão lá, e você tem que explorar, e, novamente, eu vou repetir, você tem que abrir os olhos, e abrir os olhos, e você vai descobrir isso. O cara já está dando a resolução, hein, galera? Olha lá. Aí, olha o combate, isso aí. Oh, legal. 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 Então, como eu disse, o combate é uma parte integral do jogo. Eu quero enfatizar, agora, que nós não somos um jogo de Souls-like. O jogo é muito mais mid-core, é divertido, e o hack e slash, não significa que seja... Ele não é um Souls-like. O jogo é muito mais mid-core. O jogo é muito mais mid-core. Eu quero enfatizar, agora, que nós não somos um jogo de Souls-like. O jogo não é um jogo de Souls-like. O jogo é muito mais mid-core. O jogo é muito mais mid-core. Mid-core. que loucura. Que loucura. Olha, espera um pouquinho. Aqui já dá para ver algumas coisas. Apertando o L2, nós teremos dois, o que parece ser ataques especiais. E R2, tem drone, dash e um touro aqui em cima, que eu não faço ideia. Vamos ver se ele vai mostrar. Olha lá, usou um. Não é drone não, é rodadinha. O do touro. Ele usou o golpe com L2 agora. É quando você realmente tem que master a combat system. É quando você tem que usar todas as técnicas e técnicas de sua disposição. O drone tem tons de habilidade para upgrade-se. E o drone é muito mais o seu sidekick para ajudar você em combar multiple inimigos em uma vez. Ele não é um sidekick em um sentido, ele fala e tem um AI. Ele é muito mais um drone que tem o próprio protocolo para fazer o controle de combate. Então, você tem os diferentes armas. Você tem os lindos, os atacantes de armas, que é basicamente que você considera as magia, mesmo que no jogo não é considerado magia. É um tipo de científico base para eles. Mas é quando você realmente tem que master todas as pequenas subtletas do sistema de combate. Usar todas as ferramentas no seu arsenal e na sua disposição e entrar no mele com essas entidades duelas ou triplas ou quadruplas e ser capaz de as maneiras e ser victoriosos. Então, como eu disse, aqui, especificamente, você pode ver um combate contra uma entidade que tem múltiplas hazas ligadas ao holo. que é quando se torna muito complexo, se torna muito incompleta porque você está solto. Tá. Então, nós temos uma entidade, que é o bichinho branco, ali. E aí, dentro dele, tem várias outras entidades. Vocês vêem que cada um deles solta, tipo, uma... uma bola viva, vermelha, agora verde. Na outra tinha uma azul. Então, olha lá, ó. Fica complexo, porque você está sozinho, mas o inimigo não está. Por mais que você tenha um inimigo, eles transformam em três, quatro. Mas você tem o seu câncer então você precisa usar sua habilidade. Então, por exemplo, o câncer tem uma habilidade onde você pode distraxar uma entidade, ou seja um haze ou um holowalker. Você pode usar o Ford Charge, que é uma das minhas favoritas. Você também tem o Typhoon. Você tem a habilidade de Superdash, que é outra das minhas favoritas, então você pode começar a habilidade de dash. Outra arma já, ó. É muito, muito rápido. Ela te dá esse estilo de jogo de ação japonesa. E aí, você também tem a habilidade de Olimpica, então você tem que encontrar os Glyphs no jogo e você tem que atingê-los a suas armas. E isso é quando você começa a conseguir poderes que vêm dessas armas que te permitem cuidar desses inimigos em um modo mais poderoso e impressionante. Isso é quando os VFX e os Efeitos vão se juntar e te dão esse combate que todos gostam e amam. Então, agora, vamos dar uma pausa do combate e vamos voltar à investigação e à exploração. Então, como eu disse, não há silvão plato. não há nada de um tipo de voo. É a pena você descobrir qual é o seu KICKER. O que eu quero dizer é o que você deve achar nesse momento específico, o que você está procurando, onde procurar, e como procurar. O Remy e os jogadores estão em uma razão de informação que é 1 a 1. é o que você deve encontrar. Eu estou achando os NPCs muito bonitos. Geralmente, a gente está acostumado com NPCs feios. E o NPC aqui está bem bonito. Eu ia até ver o trailer depois, mas nem vou. Eu estava achando que não ia mostrar combate no trailer. Eu lembro que tinha, mas já mostraram. Então, a gente vai explorar isso depois. Então, uma das ferramentas que nós te mostramos para ainda ajudar um pouco a manejar esse 1 a 1 é o seu Datapad. Pense-se como sua pesquisa de investigação, se você quiser, mas em um formato de 90. Então, sua clave, sua liderança, as pessoas importantes que estão relacionadas à sua pesquisa, tentando encontrar seus pais, e, eventualmente, estão aqui. Estão ligados juntos por relações. E agora é para você investigar. Nossa, esse jogo é bonito, cara. Olha o cenário, mano. Olha o cara tocando o violino. E o jogo está rodando a 30, hein? Eita, pegou a galera enforcada lá. Um, 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 um um. desse, um, 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 Death Stranding. Oh, tem dungeons. A little local, man. A little local, man. A little local, man. A little local to that deep history and also what has happened since. I won't get into too much details, because that will be part of another video for you guys, but you can see a bit of it here, and it shows you the varied palates and moods and atmospheres that we have in the game, which also, I think, is something quite interesting and unique that we're doing in Hell Is Us. Look at that. It's weird, man. But weird in a good way, right? Yes. It's more of my interest. Thanks a lot. Thanks for being with us. I hope you enjoyed it. I'm extremely grateful to have you guys following us, the team as well. So, just to repeat, the game Hell Is Us will be released in 2025 as box series, PlayStation 5, and PC. And there's a lot more coming soon about the game. This is just the beginning. We'll explain other aspects of it and get into, sometimes, a bit of the minutia. So stay tuned and speak to you soon. Thank you. Cool. 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 So, I've seen a game. I think that's the game. Oh mhm. It's a game. Maybe. It's a game. Yeah. It's an game for people to enjoy it. Isn't it pretty much fun. Yeah. Yeah. This game. I mean I think... I'm a good part. caramba, mas eu tô animadinho, cara. Gostei disso aqui. Um mundo completamente novo, diferente, uma IP nova é sempre legal, né? Algo não mais do mesmo, pelo menos, aparentemente é o que parece aqui, né? Uma IP nova, uma lore nova, um universo novo pra gente descobrir. E eu gostei do que eu vi, tá? Tanto pelo lance do jogo não pegar na sua mão, você ter que ir lá e fazer as coisas por conta, descobrir como é que funciona, né? E principalmente aí o lance de ter um combate que embora ele fale que não é um Souls-like, sei lá, também acho que não vai ser tão simples não, né? Ele diz que ele comenta mais sobre Hack and Slash, né? Mas eu acho que só jogando mesmo pra gente ver, mas ó, tô gostando muito, principalmente do gráfico, os lugares são muito legais, os inimigos estão um pouco estranhos, mas é aquilo, vamos ver qual a variedade deles, né? Dá pra ver que, ó lá, os mobzinhos, ó, eles tem, eles convocam, né? Outras coisas que ficam ligados com eles através, tipo, de um cordão. Aí já lembra Death Stranding de novo, né? Esses bonecos, esses mínimo esquisitos aqui, ó. Gostei do lance de você ter várias armas. Eles têm uma barrinha de estamina que a gente viu ali atrás, né? Que se... Quer ver, ó? Acabamos de passar por isso aqui, ó. É uma barrinha de... É, eu acho que... Acredito que seja... Eu falo estamina, mas não é estamina, mano. É uma barrinha de defesa. Ou algo assim. Olha lá, ó. Conforme ele bate... Quer ver? Vai lá, mano. Bate lá. Bate, tio. Olha lá. A barrinha, ela cai mais rápido do que o Life. E aí, quando ela quebra, ela estuna o boneco, ó. E aí você pode... Olha lá, aparentemente, ele tá usando um golpe carregado. E finalizou. Achei legal. O lance de você ter várias habilidades. Isso aqui, certamente, é coisa de árvore de habilidade, né? Teremos... Não falo nada sobre isso. Mas pra mim tá claro aqui que nós teremos uma arvorezinha, cara. Porque tá vendo ali embaixo, ó? Aqui, ó, onde tá meu mouse. Tem mais opções pra ser agregada aqui, ó. E não tá agregada. Então, provavelmente, são coisas a serem liberadas. Outra coisa que eu notei é que essas bolas, essas entidades que os bonequinhos brancos soltam, eles ficam ligados a ele e, pelo jeito, ficam bufando eles. Aí, quando você derrota a bola, né, vermelha, verde, sei lá o quê, aí os inimigos ficam desprotegidos, mais fracos. Outra coisa legal, vocês viram aqui, ó, o drone. Achei legal o lance, você vai poder usar o drone pra distrair os inimigos. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Ir lá e finalizá-los. Ó, aqui já é outra arma diferente. Aqui já é outra arma. Cara, vai ter bastante, hein? Ó, aqui, ó, ele tá usando um espadão de duas mãos. Olha lá, ó. Muito legal. E aqui ele já tá usando dois axes, né? Dois machados ali, olha lá, ó. E usando ali as habilidades que ele tem com o R2. Vocês viram que ele sai rodopiano. É, tô curioso. Eu acho que ele vai juntar, pelo menos, eles estão tentando juntar aqui o melhor de dois mundos, né? Pelo menos, do meu gosto pessoal de game, né? Combate, bacana, desafiador. Não adianta ele falar que não é Souls-like. Isso aqui tá com cara de ser um jogo desafiador. Pode não parecer agora, mas talvez depois fique. Não sei conforme você avance. Mas tá com cara de ser um jogo desafiador no combate. E o lance de você ter uma história complexa a ser descoberta sem que ninguém te dê a mão. É o tipo de game que a comunidade vai descobrindo, vai postando coisas no YouTube. Cara, tô interessado. Tô interessado. Se a gente olhar aqui, ele já tem uma página, né? Na PSN e lá tem alguma informação. Algumas informações. Vamos ver. Ó, saca só. Aqui já dá pra adicionar na lista. E aqui tem algumas informações. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Acho que dá pra ver, né? Se a guerra é o mais próximo que chegamos do inferno na Terra, é porque a Terra abriga o pior dos demônios, a humanidade. Né? Em um país isolado, devastado por conflitos internos, descubra os segredos do seu passado e lide com as repercussões de uma calamidade misteriosa. Hell in us, né? O... Hell is us. Eu tô lendo errado até agora. Não é Hell in us. É Hell is us. Nós somos o inferno. Caramba, mano. Pesado. Mas eu não tiro a razão, não. Bem pensado até no nome. É um jogo de ação e aventura em terceira pessoa que combina intenso combate corpo a corpo com a emoção da exploração. Explore um mundo semi-aberto. Semi-aberto. Já confirmaram, então. Pra encontrar respostas pras suas perguntas e enfrente criaturas misteriosas ao longo da sua jornada. Além da guerra civil que divide o país, a região está sofrendo com uma calamidade misteriosa que deu origem a criaturas sobrenaturais que nenhuma arma moderna pode derrotar. Seu drone e sua espada de uma era diferente olha que legal são seus aliados fiéis enquanto você abre caminho por terras infestadas de quimeras aterrorizantes e tenta desvendar o mistério da sua aparência. Sem mapa eu achei muito legal a ideia desses caras, mano. Sem mapa sem bússola é um Bloodborne, tá ligado? Sem marcações de missão seguir seus instintos faz parte da aventura. Aproveite uma experiência única que usa escrita inovadora e design de níveis pra permitir que você tome suas próprias decisões e siga seus instintos enquanto explora. Suas descobertas são somente suas. não é um mapa mano, eles estão batendo demais mas tá certo, mano ah, sei lá eles estão batendo demais no lance de você entregar as coisas de mão beijadas, né? Bom espadas, lanças e machados uma ampla gama de armas forjadas especialmente pra lutar contra essas criaturas sobrenaturais está disponível você precisará aprender a lutar contra esses monstros e usar seu drone com sabedoria pra permanecer vivo o tema central de Hell is Us é que a violência humana é um ciclo perpétuo alimentado por emoções e paixões humanas disse o diretor criativo e aí? vai dar uma chance? deu uma empolgadinha? não? não é seu tipo de game? você não gosta de games misteriosos com bastante puzzle descoberta pá sem guia comenta aí mano eu fiquei ainda mais animado acho que vai ser um jogo bacana vamos esperar sair valeu tchau tchau tchau